E a polícia investiga a motivação e a autoria da morte de Alessandro Marinho, de 29 anos. O crime foi registrado na Serra dos Cupertinos, zona rural de Santa Rita de Minas. A vítima foi encontrada dentro do carro, já sem vida, com várias perfurações pelo corpo. Segundo informações, Alessandro se deslocava de Santa Rita de Minas para o distrito de Alegria, onde ele morava. A vítima possui diversos registros de crime contra o patrimônio e se encontrava com o mandado de prisão em aberto.